Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje estaremos abrindo aqui a RX 5600 XT, Asus TUF, adquirida no AliExpress. Caso você não tenha visto ainda o primeiro vídeo, que foi unboxing review, eu vou estar deixando esse vídeo aqui na descrição. E nesse vídeo estaremos aqui dando continuidade, né, para abrir ela e trocar a pasta térmica, ver a construção dela e ver se não tem nenhum problema aí, né. Enfim, se você quer mais detalhes, fica comigo nesse vídeo até o final e a gente vai estar conferindo tudo isso aqui agora juntos. Então, bora para o vídeo! Bom, estamos aqui com a placa, vamos aqui, né, abrir ela para ver como é que está a situação interna. Ela está aqui, lacradinha, e a gente agora vai remover. Bom, precisamos soltar aqui os parafusos. Bom, uma coisa que eu percebi é que alguns parafusos aqui do backplate não estão bem apertados, certo? Outro detalhe é que esse modelo de placa aí, ele tem parafusos aqui também no espelho, para que sejam retirados, para que assim você possa tirar, né. Então, vamos lá, vamos remover aqui. Bom, esse backplate aqui você tem que ter um pouco de cuidado na hora de retirar, né. Dando umas mexidinhas assim, porque ele tem thermal pads aqui, ó. Aí ele fica bem agarrado aqui no PCB. Bom, logo de cara aqui já dá para a gente ver, né, os thermal pads estão um pouco sujos. Mas nada que uma limpezazinha aqui neles não resolva, né. Está bem poeirado aqui, ó, como você pode ver. Vamos prosseguir aqui, né, para abrir a placa. Vamos soltar aqui os parafusos, né, que seguram o dissipador. Bom, os fãs aqui já estão soltos, ó. Vamos apenas desconectar aqui agora os cabos dos fãs e do RGB. A parte do dissipador aqui, geralmente a gente precisa dar uma mexidinha aqui para poder soltar. Bom, esses fãs aqui eu não sei se são os originais, eles estão com as etiquetas aqui, ó. Boa parte das vezes acontece deles até trocarem. Eles estão com a aparência aqui bem de novos, né. Então eu não posso afirmar que sejam os originais. Ó, está com essas etiquetas aqui, ó, esses fãs. Não vamos mexer, né, porque aqui, ó, está limpo. Eles deram uma limpada geral mesmo nessa parte. Aqui no dissipador também não está sujo, né. Acredito que eles tenham feito mesmo a manutenção aí antes de enviar. Bom, está aqui, ó. Aparentemente, né, está limpo. Eles deram uma limpada. Agora os thermal pads aqui não está com uma cara muito legal, não. Está muito sujo de poeira. Não que não dê para utilizar, né, mas... Bom, iremos fazer uma limpeza aqui e troca de pasta térmica para ver como é que vai ficar a situação. Bom, a pasta térmica aqui aparenta ser de boa qualidade. Uma viscosidade boazinha aqui. Mas eu vou trocar, vou colocar outro. Não sei a procedência dessa pasta, né. Vamos remover aqui também o dissipador das memórias para a gente ver como é que está a situação delas, né. A coloração. Porque é elas que mais sofrem aqui na questão da mineração. Bom, está aqui os quatro parafusos dissipados das memórias. Bom, está aqui, ó. Os thermal pads das memórias. Estão um pouco sujos também. Essa questão aqui dos thermal pads, né. O vendedor, ele não se atentou nessa questão de limpar ou até trocar mesmo, né. Mas, enfim, isso aqui dá para a gente resolver. Dar uma limpada. E aqui está o PCB da nossa placa. Que é a data de fabricação do nosso chip, ó. 2020, né. Da sétima semana. E aqui está a numeração do nosso chip, ó. 215-09-17-33-8. Bom, aqui a pasta térmica em cima do chip gráfico, né. Ela já está bem seca já. Nosso chip de memória aqui da Samsung. Bom, eles estão um pouco amarelados, né. Mas não tanto. E tem uns vestígios aqui, né. Que é o óleozinho que o thermal pad solta. Está um pouco sujo aqui. Mas isso aqui a gente pode resolver, né. Dando uma limpada. Esses outros componentes aqui, ó. Onde sai aquele óleozinho do thermal pad. Aí acaba juntando poeira, né. Nessas partes aqui não foram limpas. Mas a gente vai fazer toda essa limpeza. Ó. Está aqui, ó. Os DRMOS. As fases de alimentação, né. Do chip gráfico. A placa aqui tem uma ótima construção. Está aqui a parte traseira. Bom, o que resta é fazer uma limpeza aqui. Vira essa pasta térmica aqui e coloca outra. E vou dar uma limpada também dos thermal pads. Vou utilizar aqui álcool isopropílico. Papel higiênico, né. Para dar uma limpada aqui. E depois a gente colocar tudo no lugar. Bom, se você adquiriu uma placa de vídeo dessa. Está em dúvida aí em relação à espessura dos thermal pads. Para realizar a troca. Vou estar mostrando aqui nesse vídeo. Através do paquímetro. Bom, é... Passando aqui para o thermal pad. Do dissipador aqui. Dos DRMOS. Vamos ver a espessura dele aqui. Vou tirar um pouco dele aqui. Só para a gente ver a espessura. Uma parte aqui não esteja tão esmagada. Bom, com o paquímetro aqui, ó. Ele já está calibrado. Em zero. A gente vai puxar aqui um pouco. Bom, esse thermal pad aqui é de 2 milímetros. A espessura dele. Esse que fica aqui, ó. Na parte do VRM. Vou dar uma olhada nesse aqui das memórias. Vamos tentar medir aqui nessa parte aqui, ó. Que fica entre as memórias. Essa parte aqui que já está esmagada. Se a gente medir não vai dar certo. Tem que ser nessa parte aqui que não foi esmagada ainda. Bom, consegui tirar um deles aqui. E vamos lá. Nessa parte aqui, ó. Mais escura. Que é a parte mais grossa. Vamos lá. Bom, esse thermal pad aqui é de 1 milímetro, ó. A espessura dele. Esse aqui é o que fica em cima das memórias. 1 milímetro. Só que tem esses outros aqui que ficam em cima dos controladores, né, ó. Que fica nessa parte aqui de cima da placa. Vamos ver a espessura dele também. Junto com os outros aqui. Deixa eu tirar. Com cuidado aqui para não danificar. Porque como eu não tenho outros, eu vou ter que colocar esses aqui mesmo. Para quando os outros chegarem, eu poder fazer a substituição. Deixa eu calibrar aqui novamente. Zero. Bom, esse aqui é de 1,5. Esse thermal pad que fica nessas partes aqui de cima, ó. Da placa. Nesses controladoreszinhos aqui. Os que ficam localizados aqui, ó. Nessa chapa de metal. Nessas regiões aqui, ó. São de 1,5. Passando para esse thermal pad aqui de trás. Eu acredito que ele seja de 3 milímetros. Pela espessura dele. É bem grosso. Deixa eu tirar aqui. Bom, removi. Vamos lá tirar a medida dele aqui. Bom, esse thermal pad aqui, ele é de 4 milímetros. Bom, enfim. Vamos continuar aqui, né. Com a limpeza da placa. Vou limpar agora os thermal pads e colocar aqui no lugar. Bom, voltando. Já realizei toda a limpeza aqui na placa, né. Fiz a limpeza aqui dos thermal pads. Aqui das memórias. Uma eu já coloquei aqui, ó. No circuito, né. Controlador. Aqui no do VRM, eu fiz a limpeza na outra parte, né. Eu inverti, certo. Coloquei esse outro lado aqui. E aqui na parte do backplate, fiz a limpeza aqui também nos thermal pads, ó. Bom, temporariamente vai dar para usar eles. Mas eu pretendo trocá-los. Porém, eu não estou com thermal pads aqui dos tamanhos aqui necessários para realizar a troca. Eu já fiz o pedido há um tempo já de diversos tamanhos aí de thermal pads. Estou aguardando chegar. Antes de chegar, faço aqui a troca. Isso aqui foi mais para mostrar aqui, né. A construção dessa placa e como foi que ela veio por dentro. Os detalhes aqui das memórias, após limpar, né. Eu percebi que os nomes aqui, eles estão bem amarelados, ó. Isso aqui é bem nítido. Você pode ver aqui, ó. Os nomes, eles estão bem amarelados, ó. Então, assim, os chips de memória foram bem judiados, né. Já o chip gráfico, ele está aqui com o epóxi, né. Uma coloração ok. Mas as memórias aqui estão bem amareladas, né. Mas é importante que a placa está funcionando, né. Bom, o que nos resta aqui? Aplicar a pasta térmica, né. Vou utilizar aqui a Snow Dog. Caso você queira aí adquirir essa pasta térmica, eu vou estar deixando aí na descrição. É uma pasta térmica muito boa. Bom, só mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, né. Em relação aqui ao nosso dissipador, né. Ele é composto aqui, ó, com quatro heatpipes. Esses dois que tem aqui, ó, no meio, eles vêm e dão a volta e pegam nesse outro dissipador aqui, ó. Que tem essas aletas. São os grandes, né. E esses outros dois aqui do canto, eles vêm até aqui, ó. É um dissipador bem robusto, né. E essa parte aqui, ó, parece um espelho, né. Bem legal. A parte que pega no chip gráfico. Enfim, vamos aplicar a pasta térmica. Vamos montar aqui novamente. Depois a gente volta pra realizar um teste, né. Pra ver se a placa vai estar funcionando e qual a temperatura ela vai atingir após a troca da pasta térmica. Pronto, a pasta térmica aqui é aplicada. Vamos agora terminar aqui a montagem e depois a gente volta. Bom, mais um detalhe aqui na hora da montagem. Percebi que esse parafuso aqui, ele não é dessa parte aqui, ó. Ele tava colocado nessa parte aqui, ó. Onde pega o dissipador, né, no VRM. Só que ao apertar, eu percebi que esse parafuso aqui, ele não tava fazendo pressão. É... fazendo assim com que o dissipador fizesse uma pressãozinha, né, em cima do VRM. É o que acontece. Eu peguei outros parafusos pra colocar no lugar. Tem uma sucata de notebook, geralmente eu guardo os parafusos, ó. Que é o mesmo tamanho desse aqui. Porém, esse aqui, como você pode ver, a rosca dele não vai até o final, ó. Impedindo assim que faça uma pressão do dissipador do VRM. Então, eu tô fazendo essa correção aqui, ok? Eu vou apenas colocar aqui no lugar só pra mostrar como é que ele fica, ó. Lembrando que eu separei todos os parafusos aqui na ordem pra que eu não me perdesse na hora da montagem. E ao colocar aqui, eu percebi que tem uma pequena folga, porque esse parafuso não faz pressão. Pronto. Coloquei ele, ó. Perceba que ele não vai até o final, ó. E a placa, ela fica, ó. Tá vendo, ó? Sem pressão nenhuma. E você, ao apertar, você percebe, ó. Tá vendo, ó? Não tem pressão. Aí eu tô tirando esse parafuso e colocando esse outro. Beleza? Bom, voltando só pra mostrar aqui, ó. O parafuso que eu coloquei. Perceba que agora tá exercendo a pressão, né? Entre o dissipador VRM, né, com o Thermal Pad aqui no meio. Essa aqui é a pressão que tem que ser exercida, ó. Troquei os dois parafusos. E esses aqui são os errados que vieram, ó. Eu acho que o chinês aí na carreira, né, pra montar a placa logo. Fazer aquela manutenção meia boca, né? Acaba trocando aí os parafusos das placas. Bom, enfim. Vou continuar aqui com a montagem, terminar. E a gente volta aí pra realizar testes com ela. Bom, após a manutenção, né, realizada, já liguei aqui o PC. Vamos realizar aqui um teste de estresse novamente. Vou deixar aqui rolando por uns 10 minutos, que eu quero ver a temperatura máxima que a placa vai chegar. Vamos abrir aqui o GPU-Z. Eu vou utilizar aqui o FullMark, né, pra realizar o estresse na placa. Vamos abrir aqui também o FullMark. Tem aqui as nossas informações, ó. RX 5600, XT. Vamos colocar aqui nos sensores. Aqui atualmente as temperaturas, né. 33 graus a GPU. E o hotspot. Temperatura da memória 38 graus. Temperatura aqui do VRM, ó, 32 graus. Das memórias aqui, ó, do VRM, 33 graus. Velocidade do fã aqui, ó, tá em 0%. Porém, os fãs aqui, eles continuam girando, né. Eu não sei se realmente esses fãs aqui são os originais dessa placa. Como eu disse, na hora que eu abri lá, né, os adesivos dele, tava um pouco estranho. Mas, enfim, né, vamos lá. Vamos realizar o teste. Vou colocar aqui um teste em FullHD. Vamos estressar aqui a GPU. Vou deixar por 10 minutos. Bom, tá aqui. Temperatura atual da nossa GPU, ó, 50 graus. O hotspot 63. Temperatura da memória 64. Nosso VRM das memórias aqui, ó, 36 graus. E da GPU, 44. TDP aqui, ó, 158 watts. Velocidade do fã 49%. Bom, vou deixar o teste rolar aqui. Quase um minuto já rolou aqui, ó. Depois a gente volta, né, pra ver como foi que ficou. Bom, retomando aqui o nosso teste com a GPU, né. Aqui as nossas temperaturas. As frequências aqui, ó, estáveis. Só fiquei preocupado com a temperatura das memórias, né, porque chegaram aqui a 90 graus, ó. Já a da GPU e o do hotspot aqui, se manteram aqui nessa temperatura, entre 66 e o hotspot 79. A máxima foi 67 graus aqui, ó. E como eu disse, as memórias aqui estão com a temperatura alta, né. Pelo fato dos thermal pads da placa estarem bem gastos, né. Eu vou aguardar os outros chegarem aí pra eu poder realizar a troca das memórias. Vou dar uma geral nela depois, né. Mas, por enquanto, até o momento a placa está funcionando, né. Foi mais aqui pra mostrar a construção interna. Bom, vou finalizar esse teste por aqui. Bom, esse é que foi o vídeo, né, abrindo o RX 5600 XT Asus Touch adquirida no AliExpress. Como você pode ver, né, a placa ela estava com o PCB conservado, porém as memórias ali, né, com a coloração já amarelada por conta da mineração. Os thermal pads não estavam, é, legais, né, principalmente das memórias, por isso que chegou uma temperatura alta a 90 graus, né. Fiz ali a troca da pasta térmica, ficou legal a temperatura, né. Tanto da GPU, hotspot, ficaram ok. Mas fiquei preocupado com a das memórias. Vou aguardar os thermal pads chegarem. Vou fazer aí a troca em off e depois vamos fazer teste em jogos. Então, se você quiser aí mandar sugestões de jogos, qual a plataforma que você quer que a gente teste essa placa, seja Xeon ou plataforma Ryzen ou 1155 aí, que é a que temos disponíveis, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que puder a gente vai estar elaborando esse vídeo pra trazer aqui pro canal. No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até a próxima. Fui! Fui! Fui!